Obrigado por se juntarem a nós. Hoje vamos mostrar novas formas de usar os benefícios WIC, usando a aplicação móvel WIC Shopper. Usar a app WIC Shopper. A MainWIC tem o prazer de partilhar que já está a usar a app WIC Shopper. Usar a WIC Shopper é uma forma conveniente de controlar o saldo dos seus benefícios e o WIC, verificar para ver que alimentos são elegíveis para a WIC e aceder a outros recursos e informações úteis. Instalar o WIC Shopper. Para começar, transfira a app WIC Shopper. Quando instalar a app pela primeira vez, pode escolher se quer receber notificações. Depois terá de escolher o estado onde vive. Selecione Main e clique em Aceitar. Registe o seu cartão WIC, inserindo o número de 16 dígitos na frente do cartão e WIC. Terá de inserir o número de 16 dígitos duas vezes. Isto permite-lhe ver os seus benefícios disponíveis e marcações futuras. Também pode escolher saltar este passo e registar o seu cartão mais tarde. O WIC Shopper está disponível em vários idiomas. Comece na página principal da app. Para mudar o idioma da sua app WIC Shopper, clique nas três linhas no canto superior esquerdo. E depois, selecione Definições para escolher o seu idioma. Mudar o idioma do WIC Shopper. Funcionalidades WIC Shopper. Depois de registar o cartão, conseguirá ver o saldo de benefícios disponível, as próximas marcações, ou usar a funcionalidade do código de barras. Esta funcionalidade pode ser usada para determinar se uma coisa é elegível e se faz parte do seu saldo disponível. Usando a câmera do seu telefone, pode digitalizar o código de barras de um artigo alimentar. A app diz-lhe se o artigo é permitido e se o pode comprar, se é permitido mas não tem benefícios suficientes para o comprar, ou se não é um artigo WIC. Também pode ver a lista de alimentos com aprovação WIC. Isto ajuda a identificar que alimentos pode comprar usando os seus benefícios e o WIC. Clique numa categoria para expandir e veja todas as opções disponíveis. Verá os alimentos autorizados usando os seus benefícios WIC e os não autorizados através do WIC. Lista de alimentos aprovados Mudar o idioma da lista de alimentos As definições de idioma para a lista de alimentos aprovados pela WIC também podem ser alteradas. Selecione o menu no canto inferior esquerdo e escolha o seu idioma. Pode ter de deslizar para encontrar o seu idioma desejado. Se tiver alguma questão sobre a app WIC Shopper, contacte a sua agência local.